Os alemães meteram pia no final, mas não adiantou de nada. Conheça o Win e aposte no jogo do momento Luke Jet. Com ele você pode fazer duas apostas simultâneas. Você coloca o valor que deseja apostar e escolhe o momento que deseja sair do foguete. Quanto mais tempo conseguir ficar, mais você ganha. Deposite e saque com facilidade com as várias opções disponíveis. E colocando o nosso código no primeiro depósito, você pode ganhar até 500% de bônus. Na 1WIN você ganha brincando. Link na descrição. Alemanha perdendo. Aí no final começaram a fazer gol. Aí eu falei, que danado de molesta de copa é essa? Mas não adiantou de nada essa ruma de gol. Você que se liga na fuleiragem. Sim, bora pra ver um dos jogos mais doidos dessa copa. Ai, égua. E os alemãos começaram mais quente que chaleira na lenha. E a gente já sentia a catinga do primeiro gol com o Guinabre. É cada nome doido. Era melhor quando era Pikachu, Gabigol, Wellington Rato. E a Blitz não parava, João. Era sangue no olho. Até que a zaga da Alemanha fura. Duas vezes. Mas eles bizonharam e não é como o bode. Tirou com raiva essa. Mas já dizia o velho sentado no sofá, tomando o biotônico fontura. Time que não faz, leva a peia no lombo. Um a um. O interessante desse jogo é que os alemãos atacavam mais do que piranha na beira do rio. E a bola não entrava. É castigo, João. Essa copa tá danada de traiçoeira. Principalmente pros favoritos. E eles já estavam tão nervosos que mandaram a bola na Alemanha. Precisa dizer de novo que time que não faz leva cipuada na zureia? E o goleirão dessa vez saiu esquisito demais. Parecia goleiro de handebol. É, João. Mas a alegria geral da nação durou pouco. E a bola começou a entrar na rede da Costa Rica. Dois a dois. Mas esse resultado ainda eliminava eles. Por isso que vieram passando o rodo no final do jogo. E fizeram três a dois. Mais ligeiro que espalhamento de catinga de peido. E o quarto foi polêmico, João. Primeiro foi marcado impedimento pela bandeirinha. Mas depois o Vá chamou e confirmou o gol. Terminou quatro a dois. É, mas como precisavam fazer mais uns quinze gols, foram eliminados. Tá com pena, João? Tu é doido, Chicó. Quem tem dó é violão. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a fuleiragem da vitória de Portugal pra cima do Uruguai. Ficou sensacional. Clique aí.